Caixa, a visão desse desafio em Goiânia e o Galo perdendo no finalzinho para o Atlético Goianiense 1x0 Caixa. Você tirando a piscina do Atlético que cantou Eu Acredito no final, mandando boas vibrações para domingo e uma ou duas belas defesas do goleiro Gabriel Delfi, o terceiro goleiro do Atlético mostrando que tem qualidades de resto não deu para aproveitar nada hoje aqui contra o Atlético Goianiense. E não pode o Atlético perder para o Atlético Goianiense na lanterna do campeonato brasileiro. Com jogadores que até pouco tempo eram titulares como o Sarávia, o Fux, o Rubens, que errou quatro cruzamentos seguidos no primeiro tempo. Um Bernat que voltou como Esperança, um Vargas que eu defendo, mas que hoje também não viu a cor da bola. E o Atlético ainda usou algumas peças no final, como o Otávio, como o Arana, para tentar alguma coisa no final aqui. O Atlético Goianiense pelejou, lutou, jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo, fez muitas substituições no segundo tempo, acabou chegando ao seu gol e vencendo o Atlético por 1x0. Um jogo realmente ruim do Atlético para ser esquecido por nós, mas não pelo Milito, né? Porque esse time alternativo, hora ou outra, tem que jogar nos campeonatos tão longos que estão no calendário brasileiro. Então tem que arrumar essa situação. Mas nós temos que virar essa página hoje ainda, né? Hoje ainda, não deu meia-noite ainda. Hoje ainda tem que virar essa página porque nós vamos precisar de todo mundo no domingo. De toda a torcida, de toda a concentração dos jogadores que não estiveram aqui, dos nossos craques, do Hulk, de Paulinho, do Deivinho, que hoje também não viu muita bola, mas a gente sabe que domingo ele vai brilhar. Então, a coisa é domingo, Cirilo. Não adianta, a gente transmite, trabalha o jogo inteiro aqui, na cabeça toda hora vem a decisão de domingo. E é pra lá que nós vamos concentrar nossas energias agora, que aqui hoje foi quase tudo errado, tirando o bom goleiro Gabriel e a torcida, gritando, eu acredito, no finalzinho. Vamos em frente. Valeu, Caixa, direto de Goiânia.